No vídeo de hoje vocês vão acompanhar 24 horas na vida do Jazz Ghost no jogo Viva a Vida Como vocês vão acompanhar um dia na vida do Jazz Ghost A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um personagem que seja igualzinho a esse rostinho aqui Eu não sei porque eu dei um tapa na minha cara, eu sou um completo idiota Pronto, como vocês podem ver, esse cidadão totalmente lindo e maravilhoso Com certeza o terror da mulherada tá exatamente igual ao papai aqui Brincando rapaziada, agora sim eu fiz um personagem que realmente se parece comigo Tá bom, tá bom, tá satisfeito agora? A próxima coisa que eu preciso fazer é escolher 3 traços diferentes que vão definir as características do meu personagem O primeiro traço que eu escolhi é ser completamente viciado em trabalhar Porque trabalho dá dinheiro e eu quero dinheiro O próximo traço que eu escolhi é o filho de ouro Que basicamente vai fazer a minha família me dar dinheiro Eu já disse que eu gosto de dinheiro E por último eu escolhi o traço apertado Que vai me ajudar a sempre conseguir algum desconto ou oferta em qualquer compra que eu fizer no jogo É, eu acho que a essa altura vocês já entenderam que eu gosto de dinheiro E por último nós já vamos começar comprando o nosso primeiro apartamento Eu começo o jogo com 25 mil reais Então eu pensei em comprar o apartamento mais barato de todos Que custa 16 mil e 500 reais Não, eu não tô comprando um apartamento mais barato Porque eu sou mão de vaca Secar a sua boca Meu Deus do céu Olha o tamanho do meu personagem em relação à porta de entrada do prédio Rapaziada, pelo amor de Deus Eu posso não ser o cara mais alto do mundo Mas eu também não tenho 1,20m de altura não Mas enfim Sejam bem-vindos a Um Dia na Vida de Juliano E sejam bem-vindos ao mais novo cafofo desse rapazinho aqui Sejam bem-vindos ao mais novo cafofo Sejam bem-vindos ao mais novo cafofo Poxa, eu não consegui entrar dentro de casa não? É sério, rapaziada A porta não tá abrindo não Ah, é porque eu acabei de descobrir que na verdade a minha casa fica no andar de cima Desculpa, fui burro agora Aê, agora sim, rapaziada Sejam bem-vindos à nova casa do Jazz Ghost Que é minúscula Não é sério, esse bagulho aqui não deve ter mais que 20m² Pelo menos a gente tem um espaço separado Pra fazer um banheiro e dar uma cagadola com privacidade Só que como vocês podem ver A nossa casa tá completamente vazia Não tem objeto nenhum Só que esse jogo não é igual o The Sims Que você pode simplesmente abrir o menu de compras Comprar qualquer móvel que você quiser E colocar ele dentro da sua casa com apenas um clique Não, aqui, igual na vida real Se a gente quiser algum móvel pra nossa casa A gente vai ter que ir até a loja de móveis Agora, aonde é que fica a loja de móveis nessa cidade? Gigantesca Eu não faço a menor ideia Meu senhor, um minutinho Por acaso o senhor sabe aonde é que fica a loja de móveis dessa cidade? Mas que povo mais educado, hein? Minha senhora, será que você poderia me ajudar a... Mas tá difícil, viu? Ah, parece que a loja de comprar móveis estava do outro lado da rua Eu fui idiota de novo, viu? Vamos começar escolhendo uma cama pra gente Pra gente conseguir dormir Porque todo mundo gosta de dormir Então a gente tem aqui vários designs diferentes de cama A gente pode, inclusive, escolher a cor da cama Que é bem da hora Mas eu não vou pegar o modelo mais barato de todos, não Porque diferente do que você pensa Eu não sou mão de vaca Eu acho que eu vou pegar essa cama de 179 reais aqui Porque ela é bem bonitinha Não é tão cara assim Eu não sou mão de vaca Agora, o que a gente pode comprar nessa loja que seja muito importante? Ah, tá aqui no segundo andar, rapaziada O nosso querido Cagodramo Caraca, eu nunca imaginaria que tem tantos estilos diferentes de privado Alguém me explica qual que é a diferença entre uma privada de 152 reais e uma de 129? É tudo porcelana branca, caramba Agora, a gente tem que escolher um chuveiro Vou escolher esse porque eu achei ele bem barato Também tem um design mó moderno, bem legal É sério que até suporte de papel higiênico eu tenho que comprar? Bom, vou precisar de papel higiênico e vou precisar de limpar a bunda Então faz total sentido Mano, eu tenho que escolher até a cuba da pia Depois de escolher a torneira da pia Ah, pelo amor de Deus, esse jogo tá realista demais Eu vou comprar qualquer porcaria mesmo E aqui a gente pode escolher os modelos de cozinha pra nossa casa Minha nossa senhora Eu vou ter que comprar cada pedaço dessa cozinha separadamente Esse jogo só pode estar de palhaçada comigo Cozinha Jussara Apenas 12 parcelas de 129,90 Agora vamos escolher uma mesa de jantar Eu vou pegar qualquer uma também Eu já tô de saco cheio de fazer compras Maluco do céu Esse jogo é tão realista que eu tenho até a opção de comprar as pantas pra minha casa E é melhor eu comprar essas coisas logo Porque eu acabei de descobrir que eu tô precisando urgentemente fazer xixi Na verdade eu preciso ir no banheiro Eu preciso comer porque eu tô com fome Eu preciso dormir porque eu tô com sono Ou seja, eu tô todo cagado Vamos terminar as nossas compras vindo aqui no caixa Minha parceira, você se prepara Eu tô cheio de tralha pra você me vender Você tá querendo me dizer que tudo que eu comprei Cama, pia, um conjunto inteiro de cozinha Tá cabendo nessa caixinha de papelão aqui Como é? Isso aí é golpe, né não? Você tá de golpe pro meu lado, hein? Bom, vamos levar essa caixinha Como é que é trefe pra casa então Nossa senhora Eu fiquei tanto tempo na loja escolhendo os móveis Que anoiteceu e eu nem percebi Onde é que fica a minha casa mesmo? Eu esqueci completamente Eu acho que é esse prédio aqui É esse prédio aqui, né? Eu tô urgentemente precisando fazer xixi Eu não tenho nem uma privada ainda Beleza, chegamos em casa Vamos colocar essa caixa no chão E agora eu posso pegar todos os objetos que eu comprei naquela loja Mano, só agora que eu percebi o meu personagem Olha pra ele, ele tá andando todo tortinho que ele precisa fazer xixi Coitado Volta a privada rápido, boa Senta, amigão, senta Boa, meu garoto Ô, meu filho Tira essa calça jeans pra fazer cocô primeiro, né? O animal não tirou a calça jeans pra sentar na privada Peraí, só agora que eu percebi uma coisa Só agora eu tô colocando o suporte de papel higiênico Com o papel higiênico no banheiro Só que esse rapazinho já tinha sentado na privada pra dar uma cagadola Isso significa que ele não chegou a usar o papel higiênico Então a calça dele tá toda calabreada Bagulho nojento Vamos colocar a nossa ducha aqui A pia a gente aparentemente não vai poder colocar ainda Porque eu esqueci de comprar um móvel pra colocar a pia Mas ser adulto é difícil, viu? Amigão, eu sei que você tá com as mãos tudo suja Mas não vai dar pra lavar agora não Por hora, eu vou só colocar a nossa cama É bem verdade que eu tô urgentemente precisando comer Porque eu tô morrendo de fome Mas vai dormir que passa Mentira, não vai passar não, esse pobre coitado tá lascado Aê Acordamos pra mais um dia E eu continuo morrendo de fome O problema é que naquela loja Não tinha nem geladeira, fogão Ou micro-ondas Então a gente não tem nenhum eletrodoméstico Pra poder fazer comida E esse pobre coitado tá sofrendo um tanto de fome Tá dando um todo tortinho O jeito vai ser a gente sair perambulando pela cidade E ver se encontra alguma lanchonete Algum supermercado pra comprar qualquer comida que for Vai atropelar, mãe Opa, opa, opa Eu acho que eu encontrei um supermercado aqui, hein Ele se chama Preço Ótimo Gostei do nome, hein É, realmente eu tô num supermercado Que vende despertador por algum motivo Eu vou levar um Panela? É sério que até panela eu preciso comprar pra poder cozinhar nesse jogo? Pô, se eu preciso de panela pra cozinhar nesse jogo Eu prefiro fazer isso na vida real Meu Deus Até prato e faca eu preciso comprar Finalmente eu encontrei alguma coisa que eu quero de verdade Eu vou matar minha desidratação na base da coquinha Devam água Que é muito melhor E com certeza não tem coca aqui dentro Agora eu preciso de alguma coisa pra poder matar a fome rápido Eu acho que as batatinhas chips vai ser mais do que o suficiente, né Aí a gente vem aqui no caixa Termina as nossas compras Tá aqui a minha sacolinha de compra Já vamos pegar aqui as batatinhas Ah, e como é que eu faço agora pra comer as batatinhas? Eu não sei muito bem o que aconteceu Mas eu acho que eu comi as batatinhas Jogo estranho Eu acabei de descobrir que pra piorar minha situação A minha higiene também tá em estado catastrófico Ou seja, a minha axila deve tá cheirando a gambá putrefada Agora vamos beber uma aguinha pra hidratar E simbora voltar pra casa Porque tá caindo um toró sinistro, filho Agora vamos, pelo amor de Deus, tomar um banho Eu tô há mais de 24 horas sem ver Uma unidade de água passando por esse curso Ah não, pelo amor de Deus Eu não sou obrigado a ficar vendo esse animal Peladão na minha frente não Ó desgracendo Tá querendo desmonetizar meu vídeo, é? Sua higiene está terrível Tá, Jogo Eu já entendi que eu sou um fedido Não preciso jogar isso na minha cara, não Minha nossa senhora Preciso ver o cara se esfregar dentro do chuveiro O que eu não faço por vocês, hein? Bom, agora que eu tô finalmente cheirosinho Eu posso finalmente terminar de imobiliar minha casa Então, lembra quando eu falei pra vocês Que esse jogo era extremamente realista? Então, deixa pra lá Mano, o que que aconteceu aqui? Eu dei uma saída rapidinho do jogo E quando eu voltei Eu simplesmente tava flutuando no meio do céu Eu não vou falar nada Então tá aí a decoração do meu humilde cafô Por enquanto, como vocês podem ver A gente não tem muita coisa Mas é porque também A gente não tem muito espaço E eu tô precisando muito comprar Pelo menos um fogão E uma geladeira pra nossa casa E o animal aqui Comprou cinco interruptores de luz E só agora ele percebeu Que não tem uma lâmpada sequer no teto dessa casa Quer saber? Eu vou dormir que eu ganho mais Mais um dia raiando na vida de Jazz Ghost E hoje eu vou tentar comprar o nosso fogão E a nossa geladeira Seria bom também comprar uma lixeira Porque esses pacotes velhos de batatinha Precisa ir pra algum lugar Mas antes vamos dar uma cagadola Porque o pai não é de ferro Ixi, o nosso homem começou a ficar tortinho de novo Tava arado de fome, pobre coitado Enquanto eu tava completamente bugado nesse jogo Eu acho que eu sem querer descobrir Onde fica a loja que vem de fogão e geladeira Mas antes disso Vamos dar uma passadinha no supermercado Que a situação da minha fome tá de lascar, fi O que eu vou comprar dessa vez, hein? Berinjela? Pelo amor de Deus Eu não vou comprar berinjela Bom, tem esse cereal aqui Morning Chunk O cereal da galinha Vou mandar pra dentro, fi Credo Biscoito, creme, crack Ninguém merece Vamos pegar a nossa sacolinha Já vou mandar um cereal aqui dentro do supermercado mesmo Foi, tô com fome, caramba Ah, é aqui, rapaziada Os melhores eletrônicos Caraca Olha o neve dessas geladeiras Baguio tá lustradão, fi Eu não tenho muito espaço lá em casa pra colocar uma geladeira Eu acho que uma dessa cabe E ela ainda é bonita Então vamos levar ela Aqui a gente tem duas opções de fogão Mas o meu armário é baixo Então tem que ser esse fogão aqui Graças a Deus É o mais barato E vamos comprar um cooktop também Ah, do lado de cá a gente pode comprar uma TV, rapaziada Mentira Não pode não Essas TVs são só de enfeite Ô, caçamba Melhores eletrônicos Isso é a minha pindóia, véia Não tem nem uma TV nessa loja? Amigão Mas que lojinha podre que você tem, hein? Opa Chegou o busão Será que eu posso entrar nele? Não, pera aí, busão Pera aí Não vai embora não Tô precisando voltar pra casa Eu chamei o ônibus E ele foi embora fingindo que não me viu Esse jogo é mais realista do que eu imaginava mesmo, viu? O pobre só se lasca mesmo Olha, olha, olha Os bacana tá passando de carrão na rua Quando o pobre coitado tem que voltar a pé pra casa Porque foi abandonado pelo transporte público Nós vamos ter que colocar a nossa geladeira do lado de cá Porque esse espaço aqui não cabe ela Ah, mas que beleza O jogo cria um armário que foi exatamente projetado pra receber esse fogão E aí quando você tenta colocar o fogão dentro desse armário que foi projetado pro fogão O fogão não entra dentro do armário Ou seja, eu vou ter que colocar o fogão no chão É sério, é sério Eu odeio esse jogo Eu posso pelo menos colocar o cooktop em cima da bancada? Obrigado, senhor Vocês não vão acreditar Pra eu fazer essa geladeira funcionar Eu preciso comprar uma tomada Se eu soubesse que esse simulador de vida fosse ser tão difícil Eu só ia viver minha própria vida Bom, não é como se fosse fazer alguma diferença Tessa geladeira ou esse fogão Eu nem tenho comida dentro de casa também Falar em comida, vou mandar pra dentro meu cereal Porque eu tô com fome Pelo menos agora a gente tem um aparelho em cima do fogão 100% realismo Olha só o que que eu encontrei Uma loja de roupa É... Você tá realmente estilosaço agora, amigão Rapaziada, olha o mulherão que eu encontrei no meio da rua Eu vou cumprimentar ela romanticamente Só pra ver no que vai dar Bom, pela cara dela eu acho que ela não gostou muito não Eu tenho várias opções do que eu posso conversar com ela Eu vou perguntar pra ela se ela tá solteira E ela me respondeu que ela tá solteira O bagulho tá ficando bom, hein? Agora, só pra dar uma maciada na nossa relação Eu vou contar pra ela uma história engraçada da minha vida Ó, como é que começou a rachar os bicos? Ela tá basicamente rindo da minha pobreza Por essas duas barras de relacionamento Dá pra gente perceber Que a gente ainda tá muito longe De conseguir ter qualquer coisa com essa mulher Então eu vou fazer o seguinte Como já tá ficando a noite Eu já joguei jogos de teorão o suficiente Pra não querer ficar andando no meio da rua No meio da madrugada Eu vou tentar pegar o contato dela Pra gente poder continuar se conhecendo depois Ó, deu certo! Ela me passou o contatinho dela, meu parceiro Falou, gatinha Depois a gente troca uns... É... Já tô conhecendo gente estranha nessa cidade Eu passei na loja de móveis de novo E comprei as malditas tomadas Aí agora é só eu vir aqui na geladeira E plugar ela na tomada E agora sim A nossa geladeira tá finalmente funcionando Mas continua sem comida nenhuma E aproveitei E comprei esse tapete aqui Só pra dar uma estilizada na nossa casa Que tem tanto móvel Que tá começando a ficar bagunçada Se embora dá mais uma dormida Que o dia acabou Eu acho engraçado que aqui dentro do meu banheiro Tem uma sacola Com um monte de prato e panela pra cozinha Ah, nada como dar uma caminhadinha na rua pela manhã Só pra manter a saúde do corpo Mentira! Eu tô indo pro supermercado de novo Porque eu tô morrendo de fome Alimentação à base de cereal de galinha Pô, tem esses macarrões também, hein? Será que eu tenho talento suficiente Pra conseguir cozinhar eles? Pelo amor de Deus, Juliano É só macarrão Quem é que não consegue fazer macarrão? Sabe o que falta em qualquer vida realista? Um emprego Será que eu não consigo encontrar um Em algum canto dessa cidade, não? Ô moça Por acaso, você sabe que eu arrumo um emprego? Eu nem sei pra que eu continuo tentando Opa, opa, opa O ônibus chegou, galera Corre, 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 corre Será que eu consigo pegar ele? Abriu a porta Mentira Eu tô pegando um ônibus no simulador de vida Ok, esse bagulho é realmente muito realista Olha pra isso, galera Eu tô realmente pegando o busão Eu tô acreditando nisso Pra onde é que ele vai? Eu não faço a menor ideia Ô motor Você não tá me levando pra longe de casa, não, né? Pelo amor de Deus Essa cidade tá uma praça? Nem sabia que essa cidade tinha uma praça Ó, ele parou no próximo ponto Por segurança, eu vou sair Eu tô com medo de ficar completamente perdido nessa cidade Agora, aonde de achos eu vou arrumar um emprego? Ah, galera Eu consegui alugar Daqueles patinetes que ficam na rua, tá ligado? Agora eu consegui movimentar de forma muito mais fácil pela cidade Nó, que da hora, velho Dá pra fazer as manobras como se fosse um skate, não? Bom, ser sugado pelo chão de concreto Eu acho que conta como uma manobra, né? Lá vai de novo, lá vai de novo Esse jogo tá completamente quebrado Maluco do céu Olha pro estado desse trânsito Eu acho que todos os carros do jogo engastalharam nessa rua É, alguém vai chegar atrasado no trabalho Tem um restaurante bem perto da minha casa Será que eles não estão precisando de atendente, não? Opa, opa, opa Parece que sim, hein? Vamos conversar com essa velha Com essa bela donzela aqui E vamos pedir pra ela um trabalho E eles abriram o balcão pra gente Ou seja Conseguimos um emprego? É sério mesmo, minha senhora? Você vai passar esse trabalho fácil desse jeito? Tá bom Eu vou reclamar Vamos entrar aqui dentro da cozinha E aí, chefia? Como é que eu posso ajudar? Tem como eu ajudar a cortar os vegetais? Não Tem como eu acessar esse painel? Também não Tem como eu mexer no fogão? Não Tem alguma coisa pra eu fazer nessa jossa aqui? Ah, não, rapaziada Eu tenho que falar com o chefia primeiro Vou trabalhar as segundas, quartas, quintas e sábados E vou ganhar 10 reais a hora Como zelador, garçom e até mesmo chefe Ou seja, eu sou basicamente um faz-tudo Mas a gente conseguiu um novo emprego Não estamos desempregados Graças a Deus Já vou pegar os produtinhos de limpeza aqui E por um acaso tem alguma sujeira no chão pra eu limpar Me diz que eu vou ter que limpar a privada também Seria muito nojento Olha que viagem, galera Como eu ainda tô em horário de expediente Se eu tentar sair pela porta, eu não consigo Eu tô literalmente preso aqui dentro Isso que é um restaurante ou um cativeiro? Ah, não Deixa pra lá As portas se abriram Era só o jogo que tava bugado pra variar Não, 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 não Você só pode tá de brincadeira comigo Eu tô preso entre a parede e a cama Eu tô tentando pular e de um lado pro outro Mas eu não tô conseguindo sair daqui Eu tô tão preso na parede Que eu consigo ver o corredor do prédio do lado de fora Ah, pelo amor de Deus, jogo Me ajuda aí Eu fui dormir pro tempo passar mais rápido E eu acordar no próximo dia Pra eu poder ir trabalhar E aí quando eu levantei Eu tava preso entre a parede e a cama Será que se eu mover a cama daqui Eu consigo sair? Eu não consigo sair Mesmo com a cama sendo movimentável Eu acho que por mais que eu esteja tentando movimentar a cama O jogo lê que a cama ainda tá aqui E aí eu não consigo sair E pra piorar mais ainda a minha situação Não importa pra onde eu tente mover a cama Ela não é colocável em lugar nenhum Será que se eu dormir quando eu acordar Eu vou parar em um outro canto? Pelo amor de Deus Me diz que isso vai acontecer Ó, o nosso boneco vai levantar Vai levantar Não, não vai pra parede não Não vai pra parede não Ele foi pra parede Olha Eu consigo ver o corredor do lado de fora mesmo E Eu continuo preso Mas que jocaniça Ah não, peraí, 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 galera Nossa Graças a Deus Eu consegui empacotar a minha cama Nessa caixa maldita de papelão Ô cama Dessa vez Você fica mais pro campo possível Porcaria véia Vai amigão Toma esse banho rápido logo Que você tá atrasado pro trabalho Anda logo Lazarento Para de ficar fazendo dancinha dentro do chuveiro Ô minha nossa senhora Primeiro dia de trabalho Eu vou me atrasar Qual que você só tem mais 30 minutos Pra chegar no restaurante Ô graças a Deus O patinete tá aqui fora Entra nele, entra nele Boa, 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 boa Agora acelera, bichão Pelo amor de Deus Acelera esse patinete Aê, chegamos, rapaziada Graças a Deus Chegamos a tempo no restaurante Ok Falaram pra eu tá aqui Às 9 horas da quinta-feira Como que eu consigo trabalhar agora? Tô aqui, chefia Você quer que eu faça No meu primeiro dia de trabalho? Chefia Você Você quer que eu Corte Alguma alface Limpe o chão É só você dar a ordem Que eu vou lá e faço É... Eu juro que eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Aqui na planilha de coisas Pra eu fazer Tá tudo vazio Bom, eu posso pegar esse esfregão Embora Não tem nada pra eu esfregar Ô carecão Você tá precisando de alguma ajuda Na cozinha Eu posso cortar uns tomates Eu posso refogar a couve É só você falar Que eu tô pronto Pronto pra ajudar Atendente Por acaso a senhora precisa de alguma ajuda Aqui no balcão Eu posso Eu posso atender os clientes Que no momento não tem nenhum Mas eu posso limpar as mesas Se a senhora quiser Eu limpo as mesas Você também não vai falar nada, né? Ah não Ah não A porta não tá abrindo de novo Não, não, não Me diz que o banheiro abre Me diz que o banheiro... Não, não, não Não, não, não Moça, fala comigo Ela não tá interagindo comigo Porta pra cozinha Também não abre Ah, pelo amor de Deus O jogo bugou de novo Quer saber? Eu desisto É o meu primeiro dia Nessa jossa de trabalho E eu já me demito Na verdade Eu me demito Dessa cidade bugada Por inteiro Esses foram Alguns dias Na vida realista E extremamente bugado Do Jazz Ghost Espero que vocês tenham gostado Dessa carniça de vídeo Porque eu detestei Agora eu dou licença Eu vou ali Cozinhar O macarrão Que eu comprei Nesse supermercado Porque pelo menos Na vida real Eu consigo fazer o macarrão Se a panela Não bugar também Tchau